Os americanos estão quebrando. E os carros da China agora também. E agora os carros chineses é outra fase que vai ser muito complicada, porque o que a China tem nesse processo, e aí entra o fenômeno do capitalismo de Estado, é que os grandes monopólios estão se... Muitas, grande parte estão se convertendo em monopólios estatais. Das dez maiores empresas do mundo hoje, os sete são estatais. São empresas estatais. E cinco são chineses. Então, essas empresas podem vender por um preço muito mais próximo do custo. E aí você arrebenta todo o mercado competidor. Eu posso ler essa sua... Se não houver protecionismo, mas o protecionismo também tem um certo limite. No caso dos autos dos Estados Unidos, A única forma de protecionismo que o Estado americano pôde realmente garantir a sobrevivência da empresa automobilística americana foi estabelecendo cotas. Até 10% que os japoneses podiam vender nos Estados Unidos e acabou. Fisicamente, é cota. É o anti-livre mercado absoluto e total. Como eles fazem com vários outros produtos. Eles fazem cota... Desde o produto agrícola, açúcar, por exemplo, são cotas. Azeitão e vinho na Europa, parece que não adiantou muito. Tudo é na base da cota. Agora, mas os chineses não estão nessas cotas. Aí é o grande problema. Eu poderia ler essa análise que você está fazendo como uma espécie de advertência, digamos, uma livre interpretação, de que as medidas adotadas pelo Brasil maior ainda não dão conta da complexidade que vem por aí. Veja bem. Tem que haver política industrial. Se não houver política industrial, as empresas não aguentam esse nível de competição internacional. Competição de grandes monopólios. Monopólios que têm proteção dos seus Estados. Proteção que chega desde a proteção de garantir que não entre em outros produtos através de soluções cambiais, elevar o tributo de maneira que proteja o preço do produto nacional, até você estabelecer uma cota. Ou, em último caso, até você fazer uma guerra para garantir o acesso a determinados produtos. No Brasil está acontecendo, por exemplo, a vertiginosa desnacionalização do etanol, que é uma tecnologia desenvolvida aqui. O etanol nós temos uma vantagem grande, porque nós trabalhamos sobre a cana. e temos outros materiais e outros materiais-primas muito interessantes de custo muito baixo. Os americanos trabalham em cima do milho, que gasta mais energia do que economiza. Do que produz. Então, realmente, nós temos ainda uma vantagem muito grande. Mas as empresas estão entrando. Exatamente. O que nós não temos é exatamente uma empresa estatal forte... Nessa área. ...que dirija e proteja a política do etanol. Claro. E que coloque isso, inclusive, porque tem impacto nas formas de produção, na situação dos camponeses... Você tem que criar um setor agrícola à altura de uma grande competição internacional. Você não pode deixar que um produto como esse seja feito por trabalhadores, escravos, muitas vezes, gente que ganha menos que o salário mínimo, etc. E, ademais, a possibilidade de combinar com pequenas e médias empresas agrícolas, etc. Enfim, tem um projeto... Poderia até envolver. Projeto nacional de desenvolvimento e de negociação a nível mundial. Negociação a nível mundial. Uma Petrobras, digamos assim, de um produto que faz parte do futuro da competição internacional. Que é a alcoquímica. E que tem implicações enormes, inclusive, na situação alimentar do mundo, etc. Isso tudo exigiria e exige do país uma perspectiva que, nos últimos anos, nós tínhamos quase que abandonado totalmente. Nós tivemos... Nós tivemos ministros de economia que diziam que política industrial é bobagem. Isso não tem sentido. O negócio é competir. Competir como? O outro tem política... O outro tem um Estado protegido, tem mil políticas de proteção. E tem o outro aspecto, muito importante, científico e tecnológico. Que protege e apoia a pesquisa. Protege e apoia a inovação. E a inovação que produz essas mudanças de custo, mudanças de produtividade, essas mudanças colossais, também na qualidade dos produtos, no surgimento de novos produtos, etc. Então, você dizer que política industrial é inútil, você governar um país durante um longo período com essa perspectiva, ter os resultados, nós vimos... O povo brasileiro não tem uma noção exata disso, porque não existe um balanço claro dentro do país sobre isso. Mas é evidente, nós tivemos durante... Desde a década de 80... Mas, no final da década de 70, até 2000, o Brasil não cresceu. Teve um crescimento muito pequeno e até uma baixa de crescimento per capita, o que foi salvo pela diminuição da natalidade no país. Então, deixa eu ver um balanço... E aí... E aí...